E aí povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pra umas lutinhas online do Coffee... Do Coffee 15. Se você não me conhece, é muito prazer, meu nome é Daniel Braça. Se você gosta de Coffee, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. E então, se inscreve aí e vambora, mano. Bora que o game tá uma delícia. Esse lodinho demora pra caramba, né? Mas... Já vou lembrando aqui... Geralmente eu corto, mas agora, no início do vídeo, vou lembrar você de curtir o vídeo, se inscrever aqui. Deixa o comentário aí, galera. Muito obrigado por terem... Por assistirem meus vídeos, tá? Tô com a Vanessinha. Certo, mano. Acho que tá. Farofa mesmo, mano. Tô jogando a Vanessia do jeito do Coffee 152, ele não é o jeito, mano. É diferente. Ai, eu só vim que ele ia fazer isso. Passa. Passa. Atima Ratifun! Atima Ratifun neles. Tô tendo um pouquinho de dificuldade de encontrar players pra jogar. Que roupa dora do Ramon? Oh, esse cenário me quebra, mano. Thank you. Olha o ursinho no canto. Ai, garota! Eu atrasei muito. Eu atrasei muito. Ali no segundo EX, trás frente. Faz o melô pra frente com dois botões, trás frente com dois botões. Dois socos. Tudo com soco. Nossa, cool. Você não tá com calor não, mano? Agora era o Hatchima Ratifun, mano. Você não tá com calor não, mano, mano. Ah, olha o Hatchima Ratifun. Venha, 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 venha. Ah, olha o Hatchima Ratifun! Ah, olha o Hatchima Ratifun! Eu atrasei muito. Agora, eu atrasei muito mais forte que o Hatchima Ratifun. Estou estranhando. Eu sei algumas coisas dela, porque eu jogava bastante com ela no 14. Ei, toma jeito agora. Se abater no cantinho não vai te fortalecer. Mas está sendo um pouquinho complicado ainda, porque estou jogando a cabaneça do jeito do 2.2. Eu não quero nem ver, gente. Quando eu for para o 2.2, a minha cabeça vai estar tudo doida. Eu vou dar pausa aqui e assim que voltar eu volto. Nossa, cenário lindo. Bora aqui com outro player, gente. Agora aparece lá, né? Você. Você, você, você quer... A música clássica! Meu Deus, mano. Obrigado, cara, por ter batido final e ter escolhido essa música. Eu amo essa música. Ei, lag. Eu amo essa música, cara. O player 2 flinches no primeiro round. O divo chegou. 5 minutos não vai ter ganho. Renda 2. Preto? Go! Aqui está, bora. Vai ser alto. Ação, não é? Aqui está. O tipo... No outro passo. É率is. Aqui está. Olha o tanto. Eu não estou usando o melhor golpe da Shizuru. Eu não estou usando o que eu estou usando. Essa música vai trazer o que eu estou usando. Nas partidas da hora, né? Na verdade, eu acho que as mãos deveriam ser todas liberadas, né? Ih, olha o saci, chegou. Saci de patinete. Moiô, mano. Quem é e-book, mano? Perto desse cara. Eu achava, gente, que a e-book era rápida. Tira o desse. Eu não pegou e ia fazer o secretão, mano. BOOM! Moiô. Tem que defender, assim. O Safejump. Te amo, Vanessa. Hum, até que deu trabalho. Acho que eu devo repensar o meu treinamento. Te amo, linda, deusar. Donar da minha vida, ar. Deixa eu dar pausa aqui, que o loading demora 15 segundos, aí vocês me xingam aí nos comentários. Deixa eu pausar aqui. Irá-se. Round 1, ready? Go! Melhor que eu vou dar tesouro. BOOM, BOOM. The Reed! Vai dar barrinha. Carofeiro! Vai dar barrinha. Vai dar barrinha, mano. Pensa que eu fiz o Sharyuke, né? Olha esse cenário, mano. Olha essa música, mano. Neo-neba. Enganou, safado. Bebrizou a combada ali. É a combina. Fica, não. É uma cor. Fica, não. É uma cor. É uma cor. Davi, eu peguei. É uma cor. Hã? Foi especial, não safado, né? É um pessoa que acaba com ele. Temos isso. Temos para frente, sete! Apenas para o tempo! Preciso? Vamos! Meu Deus, cara O que significa o combate e a sua derrota é o que significa o combate e a sua derrota? A militância dela é Tiduro Contra os Orochis Bora aqui com o outro, tá? Vamos aqui com outro player então, Familiar Troquei de oponente De personagem de espaço Ah, você só pega com os mesmos só Não sei muito bem como dessa mulher Mas vambora A mão está perfeita, meu pai Epa, coisa errada Para trás, mano Para trás, mano Foi Gente, assim, eu sei o básico, mano Cenário do Metal Slug perfeito A música também, né? Do Ezaka Forever Que cabelo da hora do Benny, mano Curti Anaya Q Ó Bolinha da Amacruza Anaya Q Zanaya Q O que é melhor, mano? O cenário é perfeito. Acho que volta a magia aquilo dele. Manda a magia, loba. Não, moleque! Mê-lo pra trás e chute. Meu Deus! Que homem! Que estilo bane, mano. Ó o tênis dele. Bota. Manda a magia que eu vou atacar o secretário no C, mano. Ah, fiz como dois me doido, não tenho. Chimantana nele. Vou fazer o... Chimantana. Manda! Manda a magia! Ele sabe, né? Chimantana. Chimantana. Que homem, olha isso. Troféria conquistadora da técnica. Espero que você tenha curtido a minha performance magnífica. É narcisismo que você quer? Então toma. Ops, esqueci de dar pausa. Ready. Nossa, mano. Muito da hora a roupa do Kyo e ele... Ah, não é aqui, moleque. Ah, não é! Tá louca, é? Não! Chimantana! Manda! 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 Lula! Não pegou um combo? Sabia, não pegou um combo? Combo do 13 Super KO! O jogador 2 joga no primeiro lead Chiriduridiiin Eu hein Chiriduridiiin Chiriduridiiin Ah, não é desconto Ah, não pega mano Mihomatch Pulou Shariyuken Sugada mano Tempo de recupera e de Chiriduridiiin Não é muito bom não hein Lentão Bum Ele pulou mano, ele pulou mesmo gente Bum Tchau 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 3 Olha aí mano Tá precisando mais ainda Planeta com pulas! 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 Kanava! O que você tem? Não espere mais o que você tem em demais! Olha só! Tem que chegar no meu canal. Eu faço o que quero. Fim da história. Eu quando completo 18 anos. Na minha webcam tava meio opaca, sei lá. Será que ficou melhor assim? Cês comentem aí. Tô com outro player. Outros personagens também. Bora, Ash Kremisan. Primeira vez jogando com Ash, mano. Não saque no Ash Kremisan. Não saque! Define! Vem! Fique! Apareceu! Fique! Parufeiro! Uh... Desculpa! Fique! Pedi! Apareceu! Fique! Para o meu peito, mano. O bicho é muito roubado, gente. Na moral. Talvez diminua um pouquinho da saturação, será? Parece que tá bom assim. Nossa, que bom esse golpe, mano. Nossa, que bom esse golpe. Nossa, que personagem forte, gente. Isso, Incento, você disse, não foi isso? Aí, eu xinguei tanto o Ashe, e o Ivo vira main-ash. Ela desce que nem o Homem-Aranha, mano. Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai. E aí, eu sei lá. Filho ali emails, tá de acordo. Isso, This, 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 This.. Do the nick and the inspiration for the Aladdin? Tá de retraung! É o Screamy-san. Eles assustaram o seu oponente nesse campeonato! E vamos com a lenda em primeiro de novo! Olha os dois protagonistas, gente! Ó, história, hein! Tem história aí mesmo! Tem que ser com fraco, se eu não me engano! Funiu o bagulho! O Kai é bom contra a magia! Ele pode sugar a magia e mandar! Pula! Não, eu tô hit no YouTube! Pula! Nossa, que personagem... Estou surpreso com esse personagem! Não pensei que ele fosse tão roubado assim! Baixa o soco forte... Meu... Meu Deus do céu! Um, desco! Ah! Olha! Ah, pega! Ah, pega! O jogador aqui ganha dois jogadores em uma vez! Estou impressionado com esse morfético, gente. Apeça para o topo! Pronto? Pronto! 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 Não planei que eu mandei o secreto, não sei Whippy! Oh, que God que ele fez! Pegou, mano, punição! Gente que fixe mesmo! Pronto! 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 Eu vou encerrar aqui o vídeo, gente Que homem, mano Por favor Você joga essa carta na manteiga Nossa Um abraço pro cara Se ele acompanha o canal, gente Mano Ó, antes do vídeo encerrar Vamos ver uns combos Porque, assim, eu sei aqueles combos básicos 3B e A gilete Eu acho que esse personagem vai ser muito escolhido, gente Ele foi feito pra ser forte É nítido, mano, você vê, né Missions, cadê O pilantra, o ladrãozinho Até passou e eu não vi Cor de rosa, porque cor de rosa É o melhor color Mano Aí eu pensando em jogar com ele agora Estou 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 perplexo, na moral Na moral mesmo Só com fraco mesmo, gente E o tudo bem Galera aqui no YouTube Pra jogar outro jogo sem ser de luta Não é assim? Ah Não é isso? Tem que ser com um soco forte? Ah, não sabia que isso combava Aí, tá vendo? Da hora Mentira Que isso aqui comba, velho Eu estou perplexo Ih, começou Aí eu faço Como que faz isso, mano? Assim Stonks Errei o time Eu estava tentando Nice combo, eu errei, meu filho Bom Foi, né Ô gente, esse jogo toma delito, sério, mano Sério Esse jogo, pra mim, ó Defeitos Estou tentando achar, mas eu não vi Mentira, o defeito que tem aqui Não tem o Os diamonds Não é isso Bambô e edge É isso mesmo, tá É assim Esse golpe aqui, gente, ó O 3 frente e chute forte Ele é mais rápido do que parece, mano Sério Tem que pegar tempos aqui, ó Olha lá É mais rápido do que parece Na moral Olha eu Olha eu jogando quest Falei tanto mal, né, gente Paguei com a língua, bicho Né Na frente de todos vocês ainda, tá bom É tempo, é Não vai dar certo Não vai dar certo Muito bem Agora vai Bom Nascimento da melhor equipe Nascimento da melhor equipe Porque vai ter Várias lives lá Tá Então se você gosta de acompanhar Live do novo Coffee aí Simbora lá com nós, beleza E é isso, gente Meu nome é Daniel Abraço Vou ficando por aqui Até a próxima Dá like aí pra nós, hein Fui Ué, mano Ué, mano Tchau